O Botafogo conquistou uma vitória crucial sobre a LDU-EQU, assumindo a vice-liderança do Grupo D na Libertadores. Com um placar de 2 a 1, os alvinegros garantiram os três pontos e subiram na tabela. A partida foi marcada por emoções e reviravoltas, com Hugo abrindo o placar, Estrada empatando e Júnior Santos garantindo a vitória. O jogo foi repleto de momentos intensos e decisivos. No próximo desafio, o Botafogo enfrentará o Universitário Pé, enquanto a LDU receberá o Júnior Call. A partida foi repleta de lances emocionantes, com o Botafogo pressionando desde o início. A torcida apoiou o time, que lutou até o último minuto para conquistar a vitória. Com Hugo e Júnior Santos marcando os gols, o Botafogo segue firme em busca da classificação nas oitavas da Libertadores. No segundo tempo, o Botafogo manteve a pressão e conseguiu ampliar a vantagem com mais um gol de Júnior Santos. A LDU tentou reagir, equilibrando as ações, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Com uma atuação sólida, o Botafogo segurou o resultado e saiu de campo com a merecida vitória. A partida foi marcada por intensidade e garra de ambas as equipes. No estádio Newton Santos, o Botafogo brilhou e conquistou os três pontos diante da LDU Equipe. Com gols de Hugo e Júnior Santos, os alvinegros garantiram a vitória em um jogo emocionante. O técnico Arthur Jorge comandou a equipe para mais uma importante vitória na Libertadores, mostrando a força e determinação do glorioso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto